Olá pessoal, um ex-presidiário está processando os funcionários da cadeia após um episódio que ocorreu em dezembro do ano passado. O homem de 32 anos teve ereção de 4 dias. O ex-presidiário alega que os policiais caçoaram de sua situação e negaram o atendimento médico necessário. O caso ocorreu no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. O fato aconteceu depois que o homem tomou uma pílula de conteúdo desconhecido, oferecida por um de seus colegas da prisão. No dia seguinte, ele acordou com a ereção que, acompanhada de uma dor absurda, o fez pedir ajuda aos carcereiros. Entretanto, ele não esperava ser recebido com gargalhadas, pois policiais ridicularizaram a situação e se recusaram de imediato a levá-lo ao médico. O ex-detento continuou com os pedidos de ajuda e, somente após 91 horas, foi finalmente levado ao centro médico regional. Os profissionais do hospital, cientes da gravidade do problema, explicaram aos oficiais que não poderiam lidar com o caso. Segundo os médicos, a situação precisava ser tratada com urgência por um urologista. Mas as recomendações foram ignoradas pelos agentes penitenciários. O homem está processando os funcionários envolvidos no caso. O processo foi levado à corte do condado de Pittsburgh no começo deste mês. E caso o juiz concordar com os advogados do ex-presidiário, o americano pode receber até 5 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais pelos problemas enfrentados. As informações foram divulgadas pelo portal de notícias IG. É isso. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Também participe com seus comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações.